Música A lei orgânica que regia São Gotardo tinha data de 1990. O novo texto da lei foi aprovado na sessão da Câmara do último dia 28. Mais uma vez a gente também se reitera sob o orgulho de participar dessa revisão da lei orgânica e de tão incansáveis reuniões e estudos até que chegasse aqui hoje para sinalizar um projeto tão importante para nós, para a cidade e para os cidadãos. E mais uma vez a gente parabeniza ao senhor presidente pela atitude, pela disposição de colocar isso em revisão que tanto foi pedido para dizer que basta e de nos dar o privilégio de estar participando de um momento importante na história da nossa cidade que é a revisão da lei orgânica 27 anos depois. A nossa lei orgânica era de 1990 já muito antiga, os tempos mudaram, as leis mudaram, a evolução chegou, a cidade cresceu, a população aumentou e as leis nossas estavam muito antigas. Na época da criação da lei orgânica, o vereador José Dede também cumpria mandato e atuou naquele projeto. Estou muito feliz nesse momento e o coração vai disparar um pouquinho o que a gente vai passar, a história vai ficar. E hoje eu tenho a honra de ter vivido, de estar vivendo um momento único. Em 1990, eu estava aqui nessa casa e fui votar a lei orgânica. Em 27 anos depois, estou votando e hoje novamente votando a complementação dessa lei orgânica. Estou muito feliz, estou muito agradecido. E a coisa mais importante, que houve um avanço muito grande no peso da lei orgânica, aonde foi muito bem dirigido pelo Eduardo e a sua equipe. E nós podemos acompanhar através do carinho e do amor da Josiane e do Alderigo, que no medir o esforço, nós fizemos a leitura de todos os artigos da dor branca, pelas emendas, de toda a equipe de vereador. Foi feito um trabalho, gostaria de parabenizar muito a casa municipal, também por esse momento de tanta harmonia, aonde todas as emendas foram feitas em conjunto. Não teve o ego de ninguém aqui que ele faz uma emenda aqui ou da lá. Muitos parlamentares fizeram uso da palavra para ressaltar a importância histórica deste momento. É uma honra para mim hoje, como vereador deste município, ter participado da proposta de revisão da lei orgânica atualização da nossa lei máxima municipal, atualizada às leis estaduais e federais, igual o nosso colega Zé Dede nos disse há uns meses atrás. O principal trabalho do vereador é este. É sentar e debruçar sobre os assuntos de legislação, buscar entender e compreender e sugerir aquilo que são os anseios e as demandas da nossa sociedade. As leis existem para beneficiar a sociedade. Aonde ainda há falhas, nós temos que buscar o abrigo da lei e criar leis que defendam os interesses do bem comum. E essa revisão vem para temas importantes e é como se registre que nós fizemos uma votação muito rápida aqui, às vezes no início da reunião muita gente nem entendeu. Mas é porque quando chega aqui para a votação, já foi tudo bem discutido nas comissões e foram mais de 15 reuniões até chegarmos ao final desse texto, foi lido artigo por artigo, discutido, sugerido, questionado os nossos advogados sobre vários assuntos. É uma sensação muito grande quando eu ia hoje fazer a segunda votação da Lei União Europeia. Foram vários meses de estudo e reuniões, uma atrás da outra. Eu, Marcelo e o nosso colega da Aragão, o José do Branco, nós tivemos parte da comissão especial. A lei orgânica do município é a mais importante das leis municipais. Ela funciona como se fosse uma constituição municipal, uma espécie de norte para as demais leis municipais, onde estão descritos todos os direitos e deveres de quem vive e também de quem administra a cidade. Agradeço a Deus por poder participar, não de um grupo político, mas sim de um grupo de pessoas dispensáveis que está visando o futuro do nosso município. A questão, igual foi a fala do Paulo Maria, pode ter certeza que hoje nós aqui estamos pensando melhor para a população de São Otário. Ficou muita honra aqui por presente para fazer essa votação dessa dia branca. Foram meses de trabalho para que a nova lei orgânica fosse aprovada e a data dessa aprovação em plenário também foi cuidadosamente calculada. Nós partimos para o processo de atualização, de modernização, de buscar tirar da redação questões ultrapassadas, questões que dão uma dúbia interpretação para uma redação que dê segurança jurídica para que essa classe possa trabalhar. Eu penso que todos aqui estão de parabéns pelo trabalho que foi feito. Eu tenho que falar sobre o nosso companheiro Chesco, o nosso companheiro Queijo, que pediram um desativamento do Chesco da minha orgânica para que ele pudesse ser estudado e chegamos até esse momento aqui. Quero aqui também salientar a determinação do Presidente da Casa no sentido de que o texto fosse aprovado até o final desse mês de setembro, até o dia em que se comemora a aniversidade de 5 e 2 anos de São Otário, que é o dia de 30 de setembro. Quem pode deixar aqui de manifestar, o grande orgulho de estar aí votando esse projeto aí da Neuriton, juntamente com os vereadores, que é um trabalho que a gente tem muito carinho, a gente tem trabalhado unido, e a presença aí de funcionários dessa casa, que têm lutado muito, me ajudado, a todos os nossos vereadores, doutor João Duarte, doutor Rodrigo, e todos os funcionários dessa casa que têm um peado nesse trabalho. muito obrigado a vocês, que é um motivo de muita alegria que votamos nesse projeto. Todas as vereadoras se forçaram muito, estudaram bastante nas reuniões, e agradecer também a Cristiane, com o Devito, o João Eduardo, para analisar, que foi bastante atuante nessa matéria. Tchau, tchau.